E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e hoje mais uma coleção de vídeos pra vocês aqui no canal. São cortes do papo que eu tive com três casais criadores de conteúdo no Instagram. Os perfis Nerd Criativa, Rainbow Meeple e Jogue em Dois. A gente bateu um papo muito maneiro sobre quem apresentou os jogos pra quem, quem botou mais pilha pra criar conteúdo, por que que começou essa criação de conteúdo. Um papo bem legal que eu vou dividir em alguns cortes e colocar aqui no canal durante a semana. Ou se você estiver vendo o último, é o último da série e volta aí pra ver os outros. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero te lembrar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode colaborar com a criação de conteúdo aqui do canal. É só você ir lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que todo mês tem sorteio pra quem é apoiador do canal. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que é uma loja no centro do Rio de Janeiro com visual alucinante, que também é uma loja online. Então você pode ir lá comprar, que eles despacham pra todo o Brasil. Pode até entrar em contato pelo Instagram, que eles respondem por lá também. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal, que você transporta seus jogos com segurança e tranquilidade. Faz essa camisa irada que eu tô usando aqui, porta-dado de couro, canecas temáticas, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorilla 3D, que tá sempre na vanguarda procurando componentes bacanas pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa bota a máscara, até mais. Então eu já criava conteúdo que era pra mostrar o que eu gostava. Isso já era um padrão meu. Então eu queria começar com o Vinícius e com a Cat. De onde que nasceu essa necessidade? De tipo assim, vamos começar a criar conteúdo. Vamos falar sobre isso que a gente gosta de fazer. A gente já colocava nos nossos perfis pessoais jogos. A Tatiana sempre teve, sempre teve não, mas o perfil dela era mato, minhas plantas e jogos. Os gatos, gatos, gatos. E dançando também, eu explano. Você dançava também, eu vou explanar também. Ah, é verdade. Não, mas isso lá em 2018, vamos dizer assim. Então eram plantas, os jogos e sei lá. O meu era livro e jogo, basicamente. Aí como a gente jogava junto, a gente postava o mesmo jogo no mesmo dia. E acabava respondendo as mesmas perguntas, né? Ou tendo que escrever. A gente trocava sobre o jogo pra daí fazer uma postagem, cada uma sua postagem. Então em 2019, mais ou menos, eu olhei. Eu sempre gostei mais do Instagram, das redes sociais do que o Vinícius. Sempre fui mais ativa e queria saber tudo que tinha ali. De stories, tudo que eu podia fazer, eu tava lá fazendo. Tirando foto e tal. Aí eu falei pro Vinícius, olha, eu queria te convidar pra fazer uma coisa junto contigo. Mas sei que coisa de casal é meio difícil. Mas vamos tentar fazer o Instagram dos jogos de tabuleiro. Aí, em uma semana, eu acho que a gente achou o nome. Já tava postando. E foi assim. É, bem por isso, né? Porque o pessoal vinha perguntar assim. Eu vi que tu joga, né? O que tu recomenda pra mim jogar com a minha namorada? Ou qualquer coisa assim. E eram perguntas recorrentes, né? E geralmente, como aparecia nós, sabe? Aparecia a gente jogando. Então, as perguntas já eram mais voltadas. Mais voltadas ao casal, né? Jogo de casal, jogos pra dois, né? Então, foi mais ou menos por aí que... A criação do perfil já virou tipo um FAQ, né? Ah, quer saber o que isso aqui? Ah, olha lá o meu perfil no Instagram lá e vê qual é. É. É pra facilitar, né? Pra deixar lá e poder responder. É, né? Nós perguntamos, ah, o que que tu acha do jogo? Que jogo tu recomenda? Ah, olha o nosso perfil lá. Que todos que estão lá é o jogo. Todos que estão lá. É o que eu recomendo. Cara, isso. Isso é uma parada que acontece comigo até hoje. É. Eu tive um gerente. Que foi meu gerente quando eu trabalhei numa companhia estatal aqui do Rio de Janeiro. A gente fez uns trabalhos juntos em 2019. No meio de 2019. Aí eu tava, ele tava falando sobre isso. Porra, eu falo sobre o jogo do tabuleiro, no YouTube e tal. Foi uma parada que eu acompanhei. Ele, caralho, como assim? Quando eu mostrei pra ele o universo que tinha, ele se sentiu ignorante. Total, na parada. Porque é um cara que viajou o mundo. Tu vai na casa dele e tem aquele quadrozinho que vai raspando pra onde já viajou. O bagulho tá quase todo raspado na parede dele. Ou seja, o cara já viajou o mundo inteiro. Já foi pra vários lugares. Conhece várias culturas. Várias gastronomias. Entende de vinho pra caralho. Ele nunca tinha ouvido falar de jogo de tabuleiro moderno. Quando eu mostro pra ele o universo da parada, ele, caralho. Não, mas como é que funciona? Porra, tem o meu canal, velho. Aí eu falo no canal. Falo do perfil no Instagram. Ele vê as fotos e fala, pô, mas isso aqui é lindo, maluco. É lindo. É muito pra caralho. Porque chama atenção visual. O que ele tem na mente de visual de jogo de tabuleiro é o orro, banco imobiliário. Ou trilha, né? Ah, o jogo é trilha. Ou é carta. É, quando você fala de jogo de carta pra ele, ele vê o baralho tradicional, normal. Você mostra a carta que tem ilusão de ótica. O cara é um maluco, pira, mano. Isso aqui é caralho, como assim? Então, a parada, o cara chega nesse momento que o cara realmente se sente ignorante. Como que eu não sabia disso? Eu e o Coelho, a gente deu entrevista pro jornal O Globo no Rio de Janeiro, pro jornal de bairros da Zona Sul, e a repórter entrevistou a gente num bar, em Botafogo. E ela se amarrou tanto no nosso papo, assim, largado. Eu e o Coelho, a gente é muito isso, né? O cara, assim, o cara tem que, caraca, esses muitos são nerds aí, guardam as paradas. Se não, ele não conversar com a gente, ele vai achar tudo que a gente é tudo opressor, né? Aí a gente fala as paradinhas, trocando uma ideia. Aí eles se amarraram no nosso papo. Quando a gente saiu do bar, que eles tinham entrevistado outras pessoas, eles falam assim, pô, tu falou que tem um estúdio, né? A pessoa não tô com o Coelho, ele falou que tinha um estúdio, né? Falei, pô, é aqui em Botafogo? Ele falou, pô, duas ruas pra cá. Pô, vamos lá? A gente entrou no carro da Rede Globo, com a jornalista. Fomos pra casa do Coelho, na época que ele tinha um estúdio dele em Botafogo, quando ele gravava. Sem sacanagem, a cara da repórter, quando ela olhou pra estante dele e viu os jogos, falou, não, vocês tão de sacanagem com a minha cara. E aí eu virei e falei, isso tudo já é em português e lançado no Brasil. Tem loja no Brasil que vive dessa parada aí. Ah, mas não, vocês tão de sacanagem. Não, tô falando sério. Não fazia a menor ideia, jornalista, descolada, caralho. Então, assim, ela ficou, caraca, assim. E ela ficou de boca aberta, porque é uma parada grande, mas é nichada demais, cara. Sim, é, isso acontece, deixar de boca aberta o que eu tenho feito ultimamente, assim, quando alguém pergunta. Mas da onde tu compra esses jogos? Da onde que vem o Vini em Porta? Sabe a editora de livro? Pois é, tem editora de jogos. As pessoas falam, ah, como assim? É assustador, né, cara? Os caras ficam assim. Gente, não é possível que existe um universo dele tirado das proporções. É mesmo que você descobri que existe um universo de pessoas que gostam de ser pisadas. Tem uma galera que se amarra em ser pisada, né, irmão? Beleza, vai lá, pode ser pisada. A gente, jogo de tabuleiro, é isso. A gente é um nicho que as pessoas, tipo assim, não acreditam. A gente pode chegar aqui e falar, três lojas que você frequenta que vendem jogos de tabuleiro recorrente, no Rio de Janeiro. Tem outras que vendem outras coisas, quadrinho, mangá, não sei o quê. Tem jogo de tabuleiro também. Mas que são focadas nisso. Tem três. E todo mundo se conhece, né, quem frequenta uma coisa, quem frequenta a outra. E isso no Rio de Janeiro com seis milhões de pessoas. A gente é muito nichado. E a gente precisa sair do nicho. Eu falo isso toda hora. A gente precisa sair do nicho. Porque a gente, as pessoas podem não jogar, mas tem que pelo menos saber que existe. E precisa conhecer. Tem que ter aquela coisa ali. A gente precisa sair do nicho.